Vamos lá, vamos pro palco galera! Vai começar a festa! Vamos lá, vamos pro palco! Vamos lá, vamos pro palco! Vamos pro palco! Muita alegria! 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 Beleza, 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 beleza ns! Agora sim! Agora é o samba da inocênia... Da renascer de Jacarepaguá para 2016! É! Só curtir! O samba está pegando! Walter Nicolau! O samba está pegando! É um samba fácil! Samba brincalhão! E que a quadra inteira já canta, Paulinho! Só caminhando seu jogo wong balcony! El Ink는데요! E de mais, dos orixás, meu mensageiro Nas ruas, dos quintal, dos titulares Do meu reiheiro, das casas e cantidades Cidais, a prova nunca sempre foi olhar Nas partilhas, dos patadões Batalha, gira o pé no chão Para o pique esgode Não sei se não dá, bonito, me desce Olha o pique esgode Não sei se não dá, bonito, me desce Vai subir, vai subir Mas hoje, hoje, a herança é de chacaré da mar Com a alegria deita Tirando a imaginação Conta do leiro de doce, se a mandou preparar Com cada noite, eu faço a banho com o Paraná E mandou-se a beijar da sua boca e das proteção Não importa da minha vida E mais de beijos, tão salinosas A esperança é maravilhosa A esperança é maravilhosa Que eu serei no ser Com o carro, e como a roça A força se abriu em volta A força se escandou na roda Cortou o seu violão A força se escandou na roda O corpo de rejeição Com o teu coração Com o teu coração Com o teu coração Nas caras e campesas nos cidades Na toda volta sempre em colher Nas lotes deles nos carnavás Bota o meu pergote Para o que me escoge 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 Irmã da roça é beijar a luz Se abre o lado Meu irmão, Eduardo se fez Espanha do coração A esperança é maravilhosa O grão só renasceu O grão, o grão de arroz A força se abriu, meu irmão Foi pra vocês que a trono é baratão O grão, o sol, o marido O grão, o grão, o grão de arroz Nas ruas, nos pitais, nos tituais Tão pertegueiro Nas casas e também tal A noite do meu jogo Se vem perdendo Nas fontes, nos patatas Nas batalhas de puta É que se usava Para o pique esporte E se agarrar, e se agarrar, e se agarrar Perfeito Que era o meu chão E aí O grão, o grão, o grão, o grão E aí O grão, o grão, o grão, o grão Boa noite. A espécie e pelo mais é a pausa A espécie é satanilata Eu tribo-l actually Amigo na rosa A dor지bra mil e proclama Isso, pra não ser perdoada Eu thago no céu o Source Had umachten militar Eu só enxame o meu mensageiro, as roupas que me traz Hoje eu acho que eu, e as palavras que não tem palestras Quando o meu tempo e o meu tempo e a luzca-te, as notícias Quando o meu tempo e o meu tempo e o meu tempo e o meu tempo Quando o meu tempo e o meu tempo e o meu tempo e o meu tempo Quando o meu tempo e 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 o meu O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Obrigado por assistir Vale, vale, vale. E o que vai ensinar, No grande sentido de douro, No grande fundo de dor, 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 Está em reserva e dado para A gardener primera, Viver e a feliz da�uggah. Serástanq Claro não de Nochot, E aí prazer isso derrotar, Esse truco dentro de sua Operação, Que as pessoas bem comprasam, Foi procurando pro Cicá, O que está a brincha, não me canso mais E pra você ver, eu sei o que eu vou lá atrás A gente é a gente é o que eu vou lá atrás A minha irmã é o que eu vou lá E pra você ver, eu sei o que eu vou lá atrás Eu sou a minha filha, eu sou a minha filha A minha filha foi lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá E pra você ver, eu sei o que eu vou lá atrás E pra você ver, eu sei o que eu vou lá atrás E pra você ver, eu sei o que eu vou lá atrás E pra você ver, eu sei o que eu vou lá atrás E pra você ver, eu sei o que eu vou lá atrás E pra você ver, eu sei o que eu vou lá atrás E pra você ver, eu sei o que eu vou lá atrás E pra você ver, eu sei o que eu vou lá atrás Não morro que a mãe希ga, sem ordem dele Em cima com cek ea ca Não morro que a mãe希 e a mãe希ga Não morro deFR afim emstromo Quem sagra ali em somo, não se resta Vou com Marshall aí E 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 aí O que vai deixar aqui, talvez o seu Praixão, a qual irá O que vai ficar, o que vai ver E as pessoas que também vão mostrar E se não há mal, não há bem, é como é o Nesta tarde, nos vamos ganhar O que vai ficar, o que vai ficar E o que vai ficar, o que vai ficar O que vai ficar, o que vai ficar A CIDADE NO BRASIL Brilha! Brilha! Segura essa bestia!